Seja pago para clicar em anúncio, isso mesmo, um clique igual 0.90, olha que valor, pode ganhar 114 dólares, 38 dólares, 74 dólares, somente clicando. Passo número 1, vamos lá, passo número 1, passo número 2, espera 30 segundos, assim você ganha dinheiro. Passo 3 é receber seu dinheiro, só 3 passos você ganha esses valores. 193, está vendo? Instantamente, manualmente, 100% gratuito e 100% legal, nada de legal, somente clicar e ganhar dinheiro. Seja pago para clicar em anúncios, isso mesmo que eu vou ensinar para você neste vídeo. Se você realmente estava procurando uma forma de ganhar dinheiro, assiste aí e vamos ganhar dinheiro junto. Olha aqui um valor esse cara ganha. Olha aqui, olha aqui, 961, 744, agora é sua vez, você mesmo. Mas agora, se você ainda não é membro do canal, aproveita para se inscrever no canal, deixa seu like, ativa a notificação, deixa no comentário onde você está assistindo meus vídeos. vídeos, assim que eu vou trazer mais conteúdos para você e assim que eu vou trazer conteúdo disponível para você receber pagamento. Olha aqui, apenas clicando e receber dinheiro. O site que eu vou apresentar para você hoje é aticlick.net. Aticlick.net é um site que você vai receber dinheiro por clique. Cada clique que você faça, você ganha dinheiro. Seja pago para clicar em anúncios. É muito dinheiro, está assustado? Olha aqui, começa a ganhar dinheiro extra online com atividade simples. Por exemplo, completa tarefas, convida outras pessoas, play jogo e assim, visita site. Muita forma para você ganhar dinheiro nesse site. Cara, eu acho que é uma boa oportunidade para você que está iniciando na questão de ganhar dinheiro na internet. Olha aqui, R$3.937 já foi pagado, está vendo? Agora você pode ser uma dessas pessoas que ganha nesse site. Não é um site que vai deixar você milionário, não é um site que vai deixar você rico um dia, mas é um site que ajuda você a ter uma renda extra, que pode ajudar você. Você receber no Paypal, Bitcoin, Pryor, Perfect Money, muita mais neteira. São formas de pagamento aqui. Deixa no comentário onde você está assistindo o vídeo. Qual é o seu país? Assim que eu vou trazer conteúdo disponível no mundo todo para você ganhar dinheiro. Não precisa preocupar. Tudo você precisar é saber as formas. Agora vou apresentar para você provas de pagamento. Olha aqui. Esse cara ganha R$3.9, está vendo? São pessoas que ganham no México, nos Estados Unidos. Agora você no Brasil, na África, que vai ganhar. Só você precisar prestar atenção e colocar a mão na massa. Porque esse dinheiro não vai cair no seu bolso sem fazer nada. Precisa fazer algo. Exatamente, meu amigo. Sempre que você quer algo, você precisa fazer algo. Olha aqui. Dois vezes, dez vezes mais que eu vou mostrar para você como ganhar mil, dez mil, cem dólares no pouco tempo. Eu vou ensinar para você como fazer o cadastro. Você clicar no registro. Ao clicar no registro, você vai digitar as suas informações aqui. Vai preencher que você não é um roubo. Aceita a política e clicar no registro. Bum! Assim, você já tem uma conta. Olha como é simples. Nada de outro mundo. Tudo é neste mundo. Olha aqui. Esse cara ganha R$1.050. Olha aqui. Somente convidando outras pessoas. É uma forma também que você pode ganhar dinheiro quando você convidar outras pessoas. E isso que eu vou ensinar para você neste vídeo. Como ganhar dinheiro somente convidando outras pessoas. Cada pessoa que você convida, você ganha dinheiro. Ganha cem mil e mais dinheiro. Está feliz? Então, meu objetivo, meu amigo, é ajudar você. Agora você vai alugar para você começar a fazer as tarefas. E assim você ganha dinheiro. Aqui são os banners de anúncios. Você vai clicar cada um. Você vai ganhar R$0.50 até R$0.90. E random website. Você clica no site também e você ganha dinheiro. Muita forma. Apenas esperando 30 segundos. 30 segundos e assim seu dinheiro já vai cair na sua conta. Cara, é bom, hein? Você pode estar assustando. É muita coisa. É, mas a gente precisa de dinheiro para sobreviver, não tá? Então, a gente precisa fazer algo para relaxar, descansar. Não precisa, preocupa. Tudo comigo. Vou ensinar tudo. Você vai descer até o final. Você vai descer. Você vai descer. Para você escolher o website, tá? E você vai clicar. Olha aqui. Prestar atenção, porque é importante que você entender. Você vai precisar esperar 10 segundos. Assim que clicar, esperar 10 segundos. E você receber seus pagamentos. É simples assim. Cara, não tem... Olha aqui. Somente você vai participar no solteio. Você pode ganhar 0,50 a Bitcoin. Olha os valores. Você pode ganhar 10 segundos, ganhar 0,001 centavos. Cada 10 segundos você receber dinheiro. Você vai falar. Nossa, é muito dinheiro. É pouco dinheiro? Muita coisa. Meu amigo, não existe uma forma mágica para você fazer dinheiro sem fazer absolutamente nada. Pelo menos precisa fazer algo. Então, o que você vai precisar fazer? Somente clicando esse pelar 10 segundos. Olha aqui. Esse é uma pessoa. Ganha 19 dólares. Tá ouvindo? 19 dólares. Por que você ainda não está ganhando? Eu falei isso. Eu vou falar mais uma vez. Qualquer site que você conseguir ganhar 1 real, você conseguir ganhar 10 mil também. Olha aqui. Eu cliquei no primeiro. Ele abre para mim um site. Olha aqui. Please wait for 10 segundos. Você vai esperar 10 segundos. Por favor, espera 10 segundos. Você espera 10 segundos. Assim que passa 10 segundos, o dinheiro já cai na sua conta. Meu amigo, é assim que funciona. Agora, eu vou dar um bônus para você para mostrar como você pode aumentar 5 vezes mais seus ganhos. 10 vezes mais seus ganhos também. É um presente. Tá feliz, amigo? Não esquece de se inscrever. Só isso eu quero like, comenta para compartilhar e assim você vai me mostrar que você está feliz de tudo o que eu estou compartilhando. E ativa a notificação para não perder nenhum conteúdo. Sai conteúdo diariamente. Para você ativar os anúncios para você receber mais, 10 vezes mais, o que você vai precisar fazer? Vamos lá. 30 segundos, você ganha dinheiro. Olha aqui. Você vai vir aqui. Você espera 30 segundos. Porque com 30 segundos, ele paga mais para você. Tem alguns que é 10 segundos, o valor é menor. 30 segundos, você ganha mais. Tá ouvindo? Meu amigo, é assim. Nada de outro mundo. Somente clica, espera e ganha, ganha, ganha. Se você é uma pessoa que tem uma rede forte, convidar seus amigos, você pode ganhar esses valores também. 9 mil, 14 mil, 10 mil, mil, 100. Somente convidando. Olha, 1.050, 693, só convidando outras pessoas. E por que você também não está conseguindo? Porque você não está fazendo, tá? Se uma pessoa conseguir questionar você mesmo, por que não estou conseguindo? Você precisar também convidar outras pessoas, colocar a mão na massa para fazer as coisas da maneira certa, como eu estou ensinando para você. Se você está tentando fazer no seu jeito, não vai dar certo. Mas você deve fazer no jeito certo. O jeito que estou ensinando. Tá? Aqui é um form. O nome do form é dimform.com. Você vai entrar nesse form para você convidar outras pessoas. É totalmente gratuito. Você vai compartilhar seu link aqui com as pessoas, assim que você vai conseguir conectar pessoas para ganhar comissão de referência. Se você acha, clica, é pouco dinheiro, você pode escrever, or can I make money online. Clica, or can I make money online. Você pesquisa, ele vai mostrar para você todos os resultados que tem a ver com essa pergunta. E as pessoas que comentam e você responde nos comentários com o seu link de afiliado. Assim que as pessoas cliquem, você vai ganhar comissão. Por que? Cada pessoa que entra, você ganha dinheiro por isso. Então, se você não tem um canal de YouTube, uma página de Facebook, você pode entrar nesse form.com para você divulgar seu link com outras pessoas. Assim que as pessoas entram, artclic.com, você ganha dinheiro sem precisar ficar clicando. Então, no vídeo de hoje, você vai aprender como pode ganhar dinheiro com o clique. Você vai ser um campeão. Então, esse dinheiro vai ajudar você a fazer muitas coisas que você está precisando. Por exemplo, ter um carro, ter uma casa, viajar, sair do seu emprego chato. E assim você vai conseguir ter uma vida melhor. É uma boa oportunidade para quem está realmente procurando oportunidades. Se você gosta dessas oportunidades, se inscrever no canal, deixar seu like, compartilhar com amigos, famílias e todo o grupo que vocês estão. Até mais. Tchau, tchau.